Olha, jeitinho ele pode até arrumar, porque quem tem muito dinheiro faz o diabo. Por causa de advogado competente, pra driblar a lei, passar por baixo das pernas da lei, são tantos embargos, tantos processos. Por isso que muita gente diz que no Brasil tem muito recurso, muito recurso, muito recurso, pra rico, né? Porque pra pobre, animal bruno, ligeirinho, presidente de Caruaro, ligeirinho, não tem a coisa. o que a gente acredita é que as condenações tendem a ser mantidas principalmente naqueles casos que foram condenações por unanimidade nos tribunais de contas, no poder judiciário e é o que eu repito, hoje qualquer pessoa para votar você tem até o dia 3 e até o dia 3 de outubro para que pressa? você pode ir observando, se identificando ouviu, conheceu, leu a proposta fez uma pesquisa então você tem tempo para fechar o voto de uma maneira consciente, esclarecida fulano chegou aqui dizendo isso e isso, olha o que o cara fez já foi condenado esse aqui, para votar no risco, é melhor votar sem risco é melhor prevenir do que depois se arrepender de que votou em alguém que tinha muito dinheiro que botou muita menina bonita na rua fazendo campanha, muito jovem abraçado com as meninas, roupinha apertada calçadinha no pé da barriga não dibriou muita gente e depois deu uma banana para todo mundo foi usar o mandato para formar quadrilha desviar recursos, comprar voto 8 anos depois de 8 anos depois de 8 anos ele pode voltar a ser candidato concluindo todas as condenações se for o caso de responsabilidade penal ou o cumprimento da pena vocês ouviram falar alguns anos da operação suíça em Garanhão alguns ouviram certamente o Ministério Público de Pernambuco com a Polícia Federal de ACG ou desmontou em Garanhão uma rede que envolvia escritórios de contabilidade e advogados especialistas em fraudar contabilidade de prefeitura para ensejar de rio de dinheiro do orçamento municipal tem gente cumprindo pena no presídio já condenado acho que em Caruaú em Recife inclusive advogados foram expulsos da ordem que estão cumprindo pena então isso é uma coisa séria porque já dizia o velho Aristóteles há quase 2.400 anos o fim último da política não é o poder é a felicidade é o bem-estar das pessoas eu brinco muito quando eu vou para a escola conversar com alunos de ensino fundamental uma palavra quando eu tenho massiva a gente chama como? monossílaba duas disílaba três trisílaba mais de quatro poli poli vem do grego polis quer dizer coletividade então política é ação para o bem coletivo o fim da política não é o poder mas tem gente que transforma a política em projeto de poder não em projeto de sociedade por isso gente aqui a gente está avançando de 88 para cá com a Constituição Federal você tem sistema de saúde sistema nacional de cultura sistema de assistência social os sistemas são ações de Estado amarrados por lei então para a educação vai ter o sistema nacional de educação básica governo federal estado e municípios trabalham juntos recursos nacionais recursos estaduais recursos municipais gente o que a gente avançou em 22 anos de 88 para cá nesses sistemas para a execução de ações visando o bem comum a gente não avançou desde 1500 até 1988 e de quebra na promoção que eu estudo a promoção de quebra veio a internet os meios de comunicação as redes sociais e mostraram nos Estados Unidos como é que podem virar o jogo de um processo político a disputa do Partido Democrático a Hillary Clinton foi pegar dinheiro com os grandes empresários o Obama fez campanha no varejo ela fez campanha com os grandes grupos econômicos ele fez campanha com a maioria do povo americano nos Estados nos distritos e a internet bombou na campanha dele fez o diferencial fez o diferencial então isso é uma coisa que serve a vocês a nós a sociedade a nós a sociedade tem gente que pergunta onde é que você mora para saber se eu moro em Santa Cruz de Caparim eu digo o que menos interessa numa campanha estadual e federal onde é que a pessoa mora nem no município numa campanha de vereador o que interessa nem é se o cara é do seu bairro o que interessa é que quando ele foi eleito de vereador para fazer as leis quais são as leis que ele vai dar prioridade quando o prefeito manda para a Câmara um orçamento como é que ele olha um orçamento para ver o que ele quer ou como um orçamento ao aplicar verbas melhora a condição de vida geral da população daquele município então o que vale é o conteúdo a certidão de nascimento o que vale é a história não é algo um pouco para fora se nós tivéssemos lá 200 deputados assinando um bicha limpo a gente já estava numa outra etapa mas nós estamos nessa etapa aqui e eu tenho convicção de que o que a gente está fazendo é muito importante para a sociedade a gente está numa disputa desigual vocês sabem disso quem sai daqui para Galenújo quem sai daqui para Caruaru quem vai daqui para Recife daqui a pouco começou a campanha na televisão que vocês vão ver vocês vão ver o terreno de dinheiro mais uma vez nas eleições em Pernambuco e no Brasil eu não falo nem das majoritárias que são os grandes comitores eu falo das proporcionais tem gente que é candidato para deputado estadual e federal mas também como se fosse um governador é a super mídia é a super máquina as pessoas pagam mas o espreme aí o que ele sai só sai um projeto de poder quer um poder porque quer um poder não os projetos sociais os conteúdos os conselhos do sistema né o que ele sai que ele sai o que ele sai ou Pixel e o que ele sai e o que ele sai